Olá a vocês que acompanham aqui o canal do Bala, nós fomos até a cidade do Inhapi colocando aqui o drone para voar a partir da igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade do Inhapi. Em frente a igreja também tem uma pracinha, Praça da Matriz, como é conhecida, parque de diversões ali desmontado, a gente vai dar uma sobrevoada aqui nessa cidade pessoal, uma sobrevoada para vermos Inhapi do Alto, tá bom? Então vocês podem ver ao fundo a igreja Matriz do município, né? E a gente vai dar uma volta aqui, vamos até a entrada do município, a entrada da cidade no caso, na chegada, que fica ali na chegada da L140, né? Uma das coisas bacanas que a gente pode ver no sertão, que eu posso ver através das filmagens de drone, é a adesão de muita gente ao uso de painel solar, né? De painéis solar, então assim, é bem bacana, tá? O painel solar ainda é um recurso um pouco salgado, mas que vem com o tempo baixando, né? Baixando de preço, muita gente coloca. E o sertão que é riquíssimo em sol, né? O cara acaba tendo aí uma economia bastante grande, né? Bom, vamos até o início ali, pessoal. Pra vocês terem ideia, a cidade do Inhapi é cortada por uma AL, né? Canapi, que é aqui pertinho, é cortada por uma BR, que é a BR-316, e a cidade do Inhapi é cortada por uma AL, é a AL-140. Muita gente, inclusive, próximo ao litoral, zona da mata, não conhece. Mas a AL-140, corta a cidade do Inhapi, tem parte do seu trecho que ainda não tem asfalto, pra vocês terem uma ideia, tá? Então a cidade, a rodovia, né? A rodovia estadual, a 140, ela tem um asfalto. O asfalto começa aqui no município, na cidade aqui do Canapi, e vai até Mata Grande, né? Esse asfalto que antes não tinha asfalto nessa AL, né? O pouco asfalto que tinha ficava por conta do município, só nos limites da cidade, mas agora tá toda asfaltada, né? A AL-140 faz limite, né? Com a BR-423, que é uma BR famosa, que sai ali no Carié e corta, vai pra Pernambuco, Paulo Afonso, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui embaixo vocês estão vendo um galpão grande, aquilo ali é a rodoviária aqui do Inhapi, tá? E nós vamos seguindo aqui por essa AL, né? Que corta o centro da cidade do Inhapi. Ali tem o totem, eu amo Inhapi, que inclusive acende a noite, né? A gente vai aqui seguindo. Seguindo aqui a AL-140. Isso aqui é praticamente o centro, tá pessoal? O centro aqui da cidade. Ainda sobrevoando a AL-140. Estrada, né? Que dá acesso aí à cidade de Mata Grande, né? E vai subindo, né? Minha P. Está toda verde, né? Vejam que ali atrás tem uma paisagem muito bonita. Um verde muito bom. E olha que nós estamos aqui, só no mês de abril, né? Nós estamos no mês de abril e esse ano, graças a Deus, foi um ano chuvoso, né? Desde o início do ano que o sertão recebe aqui e acolá uma chuvinha. Isso mantém o clima agradável e o verde estampado aí, como vocês podem ver na filmagem. Isso aqui é uma parte, um conjunto novo aqui na cidade do Inhapi. Inclusive, está toda pavimentada, como vocês podem ver, tá? Então, em Inhapi sempre tem muita rua pavimentada, bem organizada essa questão aí. Dando um giro aqui sobre o centro da cidade. E existem umas casas bonitas aqui na cidade do Inhapi, né? Umas casas bonitas aqui, uma arquitetura bonita. Passando aqui em frente, do lado aqui dessa torre, né? E a gente pode ver uma casa bonita aqui embaixo, em outra com painéis solares, piscina. Muito bonita essa casa, passei em frente. Isso aqui é o centro da cidade do Inhapi, tá pessoal? A gente não vai ter acesso a muitos detalhes, porque ainda tem muita coisa que eu desconheço. É a segunda vez que eu estou aqui na cidade. E a gente vai falando somente de alguns pontos aqui, né? Ali tem o campo de futebol. A gente já passou por ele. Tem um armazém grande aqui na frente. A gente vai seguindo, né? Passando aqui por perto. Vamos até um posto de saúde bonito que tem aqui no Inhapi. Ao lado de uma escola, ao lado ali do cemitério também. Vamos até lá. Vamos dar uma sobrevoada por aquele trecho ali. Isso aqui é o campo municipal aqui do município de Inhapi. Tá meio desprezado também, porque como eu já falei, pessoal, manter campo de futebol numa época dessa. Essa foi a pandemia, não é fácil, né? Quanto da água, mais painéis solares. Muito painéis solares aqui. Interessante, né? Pessoal, aderindo aí ao uso do painel solar. Vamos aqui na rua onde fica o centro de saúde, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aqui a frente vocês podem ver o hospital Que é o hospital Denison Menezes Doutor Denison Menezes Esse hospital aqui no meio De um lado a gente pode ver duas escolas E encostado aqui em uma das escolas do cemitério Ali ao fundo a gente vê um ginásio Ao lado da escola estadual Rubens Nunes de Oliveira Que é a escola estadual de ensino médio Nezinho Pereira Que é ao lado da igreja matriz De volta aqui à Praça da Matriz E onde nós partimos Vamos fazer mais um outro voo aqui Para encerrarmos a nossa filmagem A filmagem do Inhapim é uma filmagem um pouco curta A gente não vai estender muito aqui Eu já vim de uma outra filmagem A gente foi visitar ali um trecho do canal do Sertão Inclusive é conteúdo para o próximo vídeo E aqui a gente vai encerrar a filmagem Vou usar o nosso drone aqui em frente A igreja Nossa Senhora do Rosário Igreja matriz aqui da cidade do Inhapi Pessoal, nossa filmagem vai ficando por aqui A filmagem hoje foi curta Espero que vocês tenham gostado aí das filmagens do nosso drone E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo Fique atento aos novos conteúdos Curta a nossa fanpage Compartilhe com seus colegas o nosso vídeo Acompanhe também o nosso canal no Youtube É canal do Bala Tem link aqui na página do Facebook Para você também poder nos acompanhar Assistir os vídeos na sua TV Smart Sua TV Box Vídeos em alta definição em 4K Tchau 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 Tchau